Gente, ó, mais um vídeo aqui do canal seguinte, vídeo de hoje é o vídeo da despedida Último dia aqui em Buenos Aires Não sei nem se eu tô te filmando direito Ah, agora eu tô filmando direito E a gente tá aqui, ó, arrumando as malas Eu terminando de editar o último vídeo aqui, que eu tinha que editar hoje Pegando as últimas coisas Tivemos que fazer o teste do Covid Porque no Brasil Peraí, deixa eu arrumar a câmera No Brasil, tá precisando, só pra entrar no Brasil, precisa do teste E aí, ó, o perrengue, já começou outro perrengue aqui, ó Porque a moça do... é a moça do que que eu falo? A moça do turismo, a guia Ela falou assim pra gente que era 450 pesos pra fazer o teste Aí separamos, né, lindas e belas, todo mundo, os 450 pesos E fomos lá todo mundo hoje de manhã Acordamos cedo, tomamos café da manhã, mó rapidão Aí foi lá fazer o teste Beleza Chegou lá na frente e a mulher falou assim 4.500 pesos Eu tô passada, chocada Meu Deus E tava todo mundo só com 450 pesos Aí, né, a gente sempre tem uma amiga rica Na turma Que no caso era o Rafael, amiga rica Que era a que tinha o cartão de crédito Pra poder pagar de todo mundo Mas, ó, se fosse o Pouwer ter 450 pesos Quanto que daria no Brasil 450 pesos? 5 reais Não, 15 reais não 15 reais? 45, 10 com 350 Então, aí o teste por 15 reais também não dá, né Enfim Aí ficou o teste por 180 e tantos reais Que ainda tá mais barato do que no Brasil Mas, enfim, né Teve que fazer Teve que pagar Detalhe Tão rica, tão rica Que ela nem quer receber de volta Ela falou que era presente Que podia ficar Ela falou assim Todo mundo já pagou Só falta eu e o Michael E eu falei pra colocar na conta do Abreu, filho Se o Abreu não te pagar, filho, nem eu É, um presente Um presente de, sei lá De seus namorados Se liga na situação Tô parecendo um bombeiro, ó É a máscara, é o óculos É a bolsinha, é a mochila É a blusa, é a mala É tudo E a Rafael dando descarga Fazendo xixi Gente, ó Tamo indo embora E o Michael mais uma vez Mais uma vez É o único que embaça no negócio Nossa, olha Tem que fazer uma... Tem que fazer uma questão de cacauro Não sei a coisa, viu Na entrada, mesma coisa Quando não caga na entrada Caga na saída No meu caso, é nos dois Na entrada e na saída Não, e a gente tava bem longe da Val Porque a Val geralmente que, né Entrega... Sou europeia Eu sou europeia Sou europeia O que aconteceu, o que aconteceu, europeia? Ai, barraram mais uma colherdinha nativa E aí? E aí? Posso ir embora? Foi barrada? Mas foi barrada? Foi Pediram o endereço do hotel Não, a menina não pediu Porque eu tinha um cara de milionário Nossa, o endereço do hotel? Meu Deus Ai caralho, que bom Não, a menina não pediu Driving this train Years in this lane There's no stop in this flame Cause I came to the game And I changed it to play How I like, rearranged it to my own domain Yeah, I got what it takes Made lots of mistakes Taking shots, skipping breaks Feeling lost, feeling great Popping off, singing straight Never stopped, never changed Ai, que saudade desse gol Cadê? Eita, meu Deus Cadê? Deixa eu ver Ai, meu Deus 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 Que saudade que eu tava de você Hum Oi Dá pra ver nada Oi Vem cá, gordo Vem, gordinho Eita Eita, meu Deus Ai, meu Deus Que saudade desse gordo Hum Tava com saudade do pai, tava? Zequinho Zequinho Ai, meu Deus Ai, meu Deus Zeque é bem bonzinho Zeque é meu amigo Vem, Zequinho Vem, Zequinho Zeque sabe o que fazer Vem, hein Codinho Cadê? O que tá acontecendo? É Gente, olha quem veio visitar a gente hoje, pós viagem Mostra seu look, eu quero mostrar seu lookinho Olha essa roupa de prostituto Não, não é Do Jumar Do Jumar Isso é roupa, Jumar Você tava, de verdade, você tava treinando assim mesmo na academia? Tava treinando, porque tem que treinar gacha muito assim Ah Ah Não tem treino, ué Treinar é uma coisa, né? Vai, faz aí seu merchan, fala o que você faz da vida Se você tá Garota de programa 20 reais a hora Não, não faço programa Eu faço vídeos interactivos Estou à points, né? É